Vamos falar agora de alguns problemas que advêm das redes recorrentes, da recorrência em si, que na verdade nada mais é do que uma profundidade muito grande na rede. Esse é o tema dessa parte agora, na próxima a gente vai descrever os problemas, e vamos descrever possíveis soluções que são usadas até hoje nas redes profundas. Muito bem, quais são os problemas das redes profundas? A fonte do problema é a regra da cadeia que a gente usa para calcular o gradiente, como é que o valor de um peso é afetado pela saída da nossa rede. Nós, na verdade, calculamos isso por diversas camadas e cada camada dá uma contribuição multiplicativa no cálculo desse gradiente. E aí podem acontecer dois grandes problemas. O primeiro é se esses efeitos multiplicativos forem muito grandes. Se eles forem muito grandes, o que acontece é que esses valores explodem. Os pesos ficam muito grandes, ficam dominados pelo gradiente. O segundo problema é o dual deles. O que acontece se esses pesos forem muito pequenininhos? Cada vez mais, chegando camada a camada, a dependência do sinal, a gente não consegue aprender nada porque o valor é muito pequeno. Não vai fazer nenhuma modificação dos nossos pesos. Então esse é o problema do vanishing, do gradiente que desaparece. Então o gradiente tem os gradientes explosivos, que é quando esses termos são muito grandes. E tem os gradientes decrescentes, que quando essa multiplicação gera um número muito pequeno. Então como é que a gente apresenta esses problemas? Como é que eles ocorrem? O gradiente que explode é quando a gente faz durante a camada de backpropagation. O que acontece é o seguinte, este termo aqui acaba dominando em valor muito grande, positivo ou negativo, e a gente acaba esquecendo o teta velho. O teta velho é muito pequeno, o que a gente acabou de aprender é muito grande, então a gente acaba descartando os valores anteriores, desprezando o passado inteiro. E isso pode dar uns efeitos muito estranhos, assim, como por exemplo o aumento da loss, ou seja, a gente deixa de otimizar a rede. Então isso acontece aqui, vamos ver aqui, aqui tem uma proposta de uma solução, mas primeiro vamos ver o problema. A gente tem o gradiente pequenininho, 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 de repente tem um gradiente muito grande, se dá dois pulos, um, dois, e cai fora da região, a gente já não está aprendendo, a gente já não está convergindo para um ótimo local, a gente se perde, tá? Então é por isso que o pessoal faz um clipping, ou seja, o tamanho máximo do que eu vou aprender é tanto. Nisso aí eu dou os saltos pequenos aqui do lado, com esses saltos pequenos eu garanto que alguma hora eu converjo para o mínimo local, que é o intuito do processo de aprendizagem dos pesos na rede. Então uma das coisas que a gente faz para evitar o gradiente, a explosão dos gradientes, é esse clipping aqui, que aliás pode ser setado na hora de fazer o aprendizado no Keras aqui com um... Na hora de setar o otimizador, se a gente for usar um SGD, o gradiente descendente estocástico, a gente fala, olha, o valor que está sendo aprendido é em módulo no máximo igual ao valor que a gente tinha anterior. Então a gente não tem como desprezar tudo que a gente aprendeu, a gente tem como influenciar o que a gente aprendeu. E isso evita aqui, de certa forma, as explosões do gradiente. E o outro problema é o gradiente cada vez diminuindo. O gradiente pode ser visto como uma medida de influência do passado no futuro, de uma camada na outra. Quando a gente tem uma influência bem baixa, isso aqui pode dizer que a gente está deixando de ter sensibilidade a um passado distante ou nem tão distante assim, tá? Então isso acontece, por exemplo, na análise de uma sentença. Digamos que a palavra mais recente é aquela que tem mais peso. Então quando eu chego na última letra, na última palavra aqui de uma sentença, a influência da primeira é muito pequena, em cada passo essa influência é multiplicada por meio, depois de cinco passos ela está multiplicada por um trinta e dois avos. Então a gente esquece o começo da sentença e acaba tendo uma influência só, digamos, de uma ou duas palavras para trás. Isso é muito ruim porque em umas frases a gente pode ter uma dependência de distância ilimitada. Então isso evita que a gente tenha um domínio do contexto muito grande. Esse problema do Vanish Gradient não permitia que as redes recorrentes fossem usadas para texto até que soluções fossem propostas para elas, como a gente vai ver no módulo seguinte, com as redes LSTM e GRU. Muito bem, tá? Isso é um problema apenas das redes recorrentes? Não, isso é um problema nas redes profundas de qualquer profundidade. Então, redes muito profundas como redes Transformers, que a gente vai ver não nesse curso, mas na segunda parte do curso, elas também sofrem desse problema e elas usam de algumas das soluções que a gente vai ver aqui na próxima parte, tá? Então, mas nas redes recorrentes esse é um problema ainda mais acentuado, tá? Porque é uma mesma matriz de peso aplicada a todas as coisas. Então, se uma tem um valor muito pequeno, todas vão ter um valor muito pequeno e o gradiente desaparece. Por outro lado, se o gradiente é muito grande, ele é amplificado e pode explodir. Então, nas redes recorrentes, este problema é mais sério e agora nós vamos ver como evitar esses problemas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.